Vem cá, a ação pra tirar fios soltos chegou às ruas do setor sul. Nayara Moura, a Prefeitura de Goiânia, tá percorrendo toda a cidade, chegou num ponto agora que é crítico, né? Porque no setor sul tem muito. Pois é, Manu, crítico mesmo, viu? Isso mesmo. Começa hoje, então, a retirada desses fios aqui. A gente tá na 136,89. Já vou mostrar aqui como tá a situação dessa rua. Olha aqui a quantidade de fio caindo, literalmente caindo, Manu. Você vê até que alguns acabaram puxando o poste de placa, nem tem mais a placa aqui. Então, realmente fica aquela bagunça. Primeiro que é um perigo, né? Pode cair um fio desse em alguém. A gente já viu acidentes envolvendo motociclistas. E outra coisa, é muito feio, né? Pra cidade. Ela fica visualmente poluída. Essa é a intenção também, né? De melhorar aí a imagem da cidade. A gente tá mostrando que a imprensa que já tá aqui, né? Já tem algumas pessoas da prefeitura. O prefeito ainda não chegou pra fazer esse lançamento aqui, então, dessa retirada de 150 toneladas de fio excedentes nessa segunda etapa. Só lembrando que o projeto já retirou fios no Jardim Europa, Jardim Planalto, Vila União e Vila Mutirão 1 e 2. E agora chegou a vez do setor sul. E além da retirada desses fios, Manu, esses fios vão ser enviados aí, todo o material, para uma cooperativa de reciclagem que vai ajudar na renda de mais de 200 famílias, viu? Então, vai ajudar também o pessoal. E aí, qual que é a intenção, Manu? Quando for recolocado os fios, que coloque um nome de cada empresa que é responsável. Ou seja, a concessionária de energia, a de telefonia, pra quê? Pra quando tiver um fio solto, que a gente já mostrou aqui casos parecidos, saiba de quem é, entendeu? Pra que não demore tanto pra arrumar, né? Porque a gente já mostrou fio solto aí muito tempo no lugar e não arruma porque fica nesse jogo de empurra. Ah, é da concessionária de energia, não, é de telefonia, não, é de internet. Então, essa é a intenção também. Quando arrumar isso aqui, colocar o nome das empresas responsáveis, viu? pra ajudar bastante aí na hora de fazer a manutenção. Como eu disse, daqui a pouco o prefeito Rogério Cruz vai chegar aqui pra fazer esse lançamento da segunda etapa. Então, é a segunda etapa da Cidade Segura, que vai retirar 150 toneladas de fios excedentes e vão ser encaminhados para uma cooperativa de reciclagem, que, como eu disse, vai ajudar mais de 200 famílias. Manu, famílias, a gente segue acompanhando aqui essa retirada. E eu já conversei com alguns moradores que passaram aqui e falaram o seguinte, olha, tava precisando urgente. Ó como tá a situação por aqui. É, tá precisando mesmo. A gente consegue ver isso, né, Nayar? As imagens provam isso, comprovam o que o morador disse que realmente tava precisando. E aí eu quero aproveitar esse espaço e pedir pra que o telespectador, que por acaso, passar, vira algum fio caído, principalmente ali nessa região do Setor Sul, que é onde a equipe tá agora, né? Vai estar provavelmente hoje, amanhã. Manda pra gente aqui, 982-22-0016, que a gente vai mostrando e as equipes da Prefeitura, assessoria, vão acompanhando e vão enviando a turma pra lá pra poder fazer essa retirada. Fios pendurados, fios que estão muito baixos, fios que estão caídos. Se você acha que tá numa situação que tá perigosa, né, porque muitas vezes passa ali, fica tudo emaranhado nas árvores, e isso fica perigoso. Lembrando que as chuvas frequentes vão chegar, em nome de Jesus, até o fim dessa semana, né? Olha lá, amarrado, gente. Olha a gambiarra. Olha isso. Porque tem que ter um negocinho certo, né? Aquele negocinho que organiza os fios. Posso chamar de organizador? De fios? Acho que posso, né? Agora, olha lá, amarraram o negócio, gente. É tudo na gambiarra, pelo amor de Deus. Isso aí não foi a população, não, viu? Porque tá amarrado com o fio lá, deles lá. Eu, hein? Obrigada, Nayara, pelas informações, viu? Ao vivo aqui pra gente.